Olá meus amigos bombeiros e policiais militares, quero informar a todos os senhores que estamos acompanhando de perto todas as discussões que envolvem o projeto que diz respeito à lei orgânica das polícias e corpos de bombeiros dos estados e do Distrito Federal. Entendemos que o projeto original traz uma série de prejuízos para o corpo de bombeiros e a polícia militar do DF e dessa forma estamos encaminhando um ofício ao capitão Augusto, o deputado federal pedindo uma audiência e já apontando uma série de questões que o projeto contém que trazem prejuízos diretos às nossas corporações bombeiros e policial militar do DF. Meus amigos, quero informar que estou acompanhando e vamos trabalhar diuturnamente para que esse projeto que entendo que ele pode ser um projeto positivo, mas não traga nenhum prejuízo às nossas carreiras. Muito obrigado e conto sempre com a gente. Obrigado. 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 Obrigado.